Primeiro vídeo do ano aqui do canal, não é o do ano que está no ar, mas é o primeiro do ano que euzinha estou gravando aqui pra vocês e a gente não costuma falar muito sobre isso aqui, né? A gente foca mais em relacionamento e tudo mais, mas fazer metas é uma coisa que tem mudado a minha vida, assim, tem mudado o meu foco pras coisas, o quanto eu coloco de energia nas coisas e por isso eu resolvi compartilhar com vocês pra que de alguma forma, de repente, vocês fiquem motivados também a fazer as metas de vocês pra 2019 e daí eu só liguei a câmera, tá meio escuro talvez, o dia tá escurecendo, mas é um vídeo informal mesmo pra gente conversar. Se você tá aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito, se inscreve, seja muito bem-vindo, eu sou Letícia Secato comenta aqui também se você já fez suas metas pra 2019 e lá no Instagram a gente tem live toda quinta-feira às 21 horas pra gente conversar, além de ter stories do meu dia-a-dia que vocês pedem muito e fotos muito, 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 muito legais. Fazer metas vai muito além de uma tarefa, assim, né? É toda uma energia que você vai colocar numa coisa que vai movimentar o seu ano e não necessariamente você atingir uma meta é a realização master, mas percorrer um caminho pra aquela meta às vezes é muito mais legal do que atingi-la de fato. Então, às vezes você chega no final de 2019, começa 2020 e não bateu a meta mas você deu o seu melhor, você colocou energia naquilo que você quer conquistar e por que não repetir a meta de um ano passado, né? Por exemplo, eu coloquei pro 2018 que eu queria bater 500 mil inscritos no meu canal e eu não tinha batido nem 200 mil ainda é lógico que era uma meta surreal, mas eu precisava colocar um surrealismo naquilo pra que eu trabalhasse muito, muito, muito e foi o que eu fiz, eu trabalhei muito, eu encerrei o ano com 294 mil inscritos e mesmo assim era como se eu tivesse 500 porque eu me senti muito satisfeita com o meu trabalho feito no YouTube no ano de 2018 e daí por isso pra 2019 eu repeti a meta, coloquei 500 mil mais uma vez porque agora eu acho um pouco mais plausível e eu já tô nesse gancho, né, de produção total, então eu acho que eu não preciso jogar tipo um milhão pra eu chegar e fazer um trabalho excelente. Vocês entendem a diferença? Às vezes você precisa supervalorizar a sua meta pra que você trabalhe dobrado e eu funciono mais ou menos assim. Quando você vai fazer uma meta, às vezes é muito difícil, né? Não necessariamente todo mundo tem um objetivo específico, um plano específico, mas alguma coisa na sua vida você quer isso eu tenho certeza e às vezes a gente fica com muito medo de colocar isso num papel, com medo de não conseguir então tira isso da cabeça, pensa numa coisa que você quer muito, mesmo que essa coisa esteja muito distante talvez seja uma meta pra 2024, mas você precisa colocá-la como 2019 pra que você já comece todo um processo, né? E mais importante do que você escrever no papel é você executar. Então sempre que eu faço uma meta eu coloco os passos pra realizar aquela meta e prazos também, porque senão, meu amor, o tempo passa e a gente não fez nada, tá? Então eu vou falar das minhas metas de 2019, foi uma coisa muito pedida lá no meu Instagram no Instagram eu acabo interagindo bastante com as pessoas via story e muitas das vezes quando eu não respondo alguma coisa lá é porque eu vou jogar pro YouTube, tá? Então minha primeira meta do ano de 2019 é chegar aos 500 mil inscritos, é uma coisa que eu quero muito então se inscreve aqui se você tá assistindo pra me ajudar a bater essa meta, né? Porque eu sozinha também não é possível, mas eu vou dar o meu melhor pra que isso aconteça A segunda meta que eu tenho pra 2019 é tirar o meu visto americano Não, eu não tenho visto americano, eu acho isso um absurdo porque eu acabo ficando tendenciosa sempre viajar pro lado da Europa por exemplo, nesse ano de 2019 eu vou pra Europa e isso também é uma meta e talvez eu pudesse ir pros Estados Unidos, que é uma coisa que eu tenho muita vontade mas eu ainda não tenho o meu visto, então eu fico com medo de me planejar pra ir pros Estados Unidos e era uma meta que eu ia bater em 2018 e eu não bati por N motivos eu tive que investir em outras coisas, enfim, minha vida virou de cabeça pra baixo no ano de 2018 então algumas coisas eu tive que desistir no meio do caminho mas não é desistir, é tirar de prioridade, então eu tirei de prioridade pra 2018 mas já coloquei como prioridade pra 2019 e vou dar entrada ainda esse mês de janeiro é uma submeta que eu tenho dentro dessa meta, então eu posso não conseguir tirar de fato, né? porque não depende só de mim, depende lá do consulado mas é uma coisa que eu quero tentar e tentar pra mim já é bater a meta, tá bom? a minha terceira meta do ano de 2019 é uma sequência do ano de 2018 2018 eu estipulei um valor mensal que eu gostaria de receber por mês como youtuber, eu bati essa meta, graças a Deus e pra 2019 eu não tenho ambição de mais como meta é óbvio que se vir mais dinheiro, ótimo mas eu quero pelo menos que o valor que eu consegui em 2018, né? a meta alcançada, eu quero que ele no mínimo permaneça, né? não precisa dobrar nem triplicar, pra mim se ele permanecer já tá muito bom porque olha, parece fácil ganhar dinheiro com o youtube com essa vida de influenciadora mas não é, ganhar pouco dinheiro é fácil mas ganhar dinheiro assim que dê pra ser feliz é muito difícil então essa meta eu quero muito manter essa renda mensal pra que eu possa ter meus investimentos, minhas viagens, pagar minhas contas, enfim pra eu ficar bem tranquila e mais uma vez eu coloquei a submeta, né? eu sei exatamente o que eu preciso fazer pra bombar um vídeo no youtube pra viralizar um vídeo no youtube porque são esses outliers que aumentam a minha renda então vamos correr atrás disso bom, a outra meta que eu tenho é a quarta meta, né? eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco metas eu fiz a outra meta é minha Eurotrip sozinha eu vou em maio pra Europa fazer um trabalho voluntário é o convite da IESEC e eu quero estender um pouquinho essa viagem ou estender ou usar os sinais de semana eu ainda não decidi, eu preciso ver o que vai ser mais viável pra viajar pela Europa sozinha é um desejo que eu tenho que era um medo há dois anos atrás eu nem cogitava essa situação, essa hipótese agora eu cogito e eu quero que isso aconteça então a minha Eurotrip sozinha é uma meta a cumprir que já tá tudo encaminhadíssimo eu vou dia 1º de maio, não sei quando eu volto mas eu vou dia 1º de maio, provavelmente volto dia 1º de julho ou um pouquinho antes mas não vai passar dia 1º de julho porque, né? também não dá pra gastar tudo que eu tenho e aí em 2018, assim, eu tive alguns alcances como eu melhorei exercício físico, né? fiz exercício físico o ano inteiro eu segui alimentação saudável o ano inteiro isso foi maravilhoso, eu vou manter eu não joguei isso como meta porque já virou rotina pra mim, graças a Deus então a última meta que eu escrevi mesmo no papel foi cuidar da minha ansiedade barra medos, barra pânicos sim, 2018 eu praticamente, não vou dizer que eu fui diagnosticada porque eu acho isso muito pesado, né? dá um peso muito grande pra tudo parece que é vitimização mas eu tive síndrome do pânico tive várias crises de ansiedade a galera acompanhou em janeiro do ano passado janeiro não abril do ano passado ou março eu postei um vídeo sobre ansiedade que eu já tava tendo algumas loucuras e isso ficou bem agravante dois meses depois do vídeo e aí por volta de quatro meses depois que eu voltei a me estabilizar psicologicamente falando isso é assunto pra outro vídeo mas eu comecei 2019 já curada, né? já estabilizei essas sensações eu nunca mais tive desde agosto eu acho que eu não tenho nenhum episódio de pânico, né? que é tacardia espasmo muscular sensação de que eu vou morrer medo de morrer eu tinha muito isso mas eu tive algumas algumas quedas, assim, né? algumas aflições que eu fiquei um pouco me sentindo sei lá umas sensações loucas que aparecem já tem um tempo que eu não tenho mas é uma coisa que eu tenho desde que eu nasci mas eu só descobri o ano passado morando 100% sozinha e após um término sinistro de relacionamento então é uma coisa que eu quero manter, assim como eu posso dizer eu não sei se existe uma cura eu espero que não, sabe? porque eu quero manter na terapia porque eu acho que é uma coisa que se eu tivesse feito desde criança eu não teria tido estopim, né? que foram todos esses medos então eu não quero entender que tenha uma cura eu quero entender que a Letícia ela precisa de acompanhamento psicológico ela precisa entender alguns traumas que aconteceram na infância ela precisa passar por cima de algumas histórias ela precisa passar por cima de medos muitos medos principalmente medo de morrer, né? que foi 2018 acho que o tema da minha vida foi meu Deus, que medo que eu tenho de morrer que medo que eu tenho dos meus familiares morrerem então, assim são pensamentos que vêm e que eu tratei muito no ano de 2018 e eu quero permanecer em tratamento em 2019 por quê? quando a gente tá bem a gente esquece de se cuidar e aí vem, acontece alguma coisa e você vai no chão eu não quero mais ver o fundo do poço porque, gente o fundo do poço não é legal tá? não mesmo mas tem, tem é um fundo, assim não tem como descer tanto você só tem como voltar então tá tudo bem se você estiver passando por isso vai passar se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso comenta aqui também um vídeo específico sobre isso de repente eu chamo a minha psicóloga pra fazer também enfim, comenta aqui e no mais eu só tenho a agradecer de verdade, assim a vocês que me acompanham eu mudei muito no decorrer desses 5 anos de canal esse ano a gente completa 6 anos de canal eu mudei muito foi uma mudança drástica e mesmo assim vocês não me abandonaram talvez mudaram junto comigo eu não sei mas muito obrigada vocês que me acompanham sempre que comentam desculpa se às vezes eu não respondo comentário às vezes não vejo todos os comentários acreditem se quiser eu me esforço pra isso mas não é fácil é difícil pra mim é... quero dar o meu melhor sempre quero ouvir vocês sempre ajudar vocês sempre fazer cursos pra sempre ter muito muito embasamento teórico que eu falo, tá? eu estudo muito não falo bobeira não divulgo bobeira essa não é a Letícia que eu quero não quero que o meu público seja team pra que eu tenha mais likes eu quero transparecer a verdade então o momento que eu estiver vivendo eu sempre vou tirar alguma coisa pra ensinar pra vocês ou o momento que vocês estão vivendo vocês me mandam eu também sempre tiro alguma coisa tento ir atrás de estudo pra é... ajudar vocês esse é o meu trabalho tá gente vocês sempre perguntam esse é o seu principal trabalho? sim esse é o meu trabalho o YouTube é o meu trabalho eu dou o meu melhor mesmo com brincadeira sempre tentando levar tudo no bom humor da coisa mas também tenho meus altos e baixos tá? que fique claro minha vida não é perfeita tá longe de ser e nem busco perfeição eu busco viver com saúde saúde mental saúde física que o resto cara o resto vem então assim agradecer muito pelo ano de 2018 desejar a vocês um ano incrivelmente incrível 2019 vai ser o nosso ano eu tenho certeza certeza disso acredita que vai dar certo acho que mesmo com todos os problemas que estão por vir 2019 vai ser o ano do sucesso então bom ano pra gente muito conteúdo maravilhoso se inscrevam aqui que toda semana duas vezes por semana pelo menos vai ter um vídeo maravilhoso que vai mudar a sua vida um beijo tchau 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 tchau